Vamos dar continuidade hoje com o tema de crescimento econômico. Ainda estou baseado no livro do Olivier Blanchard. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 12, Progresso Tecnológico e Crescimento. Já trabalhamos anteriormente dois capítulos. Capítulos, primeiro, muitos fazendo uma discussão geral a respeito dos fatos do crescimento. No final do primeiro, uma introdução aos modelos que procuravam explicar as razões, os motivos do crescimento econômico. No segundo capítulo que nós vimos, que foi o capítulo 11, lá estava organizado o modelo, essencialmente o modelo de solo, sem a tecnologia, onde você tinha a equação básica do solo e a equação dinâmica, que ia mostrar os determinantes do crescimento econômico que sempre levava para o estado estacionário. Aqui nós vamos ir ainda, na primeira parte, essencialmente, com o modelo de solo, mas agora com a tecnologia. Como eu falei na aula passada, toda vez que você for fazer um teste, uma seleção para alguma coisa, vocês vão sempre se deparar, caso caso caia uma questão a respeito de crescimento econômico. O modelo de solo com o crescimento econômico, ou com a tecnologia, o modelo de solo sem tecnologia, isso é uma coisa bastante clássica e, ao longo do tempo, geralmente as questões viram em torno dessas afirmações. Hoje nós vamos ver a parte da tecnologia no modelo de solo. Só que a tecnologia no modelo de solo tem uma particularidade muito essencial, muito importante, em relação àquilo, aos desdobramentos, a respeito das teorias de crescimento econômico posterior ao solo. Então, no primeiro texto de 1956, ele descreveu o modelo básico dele. Em 1957, ele fez outro texto, já com aquela preocupação de colocar a tecnologia dentro do modelo. Mas a tecnologia no modelo de solo é considerada uma variável exógena. Isso faz toda a diferença. Qualquer coisa que vocês ouvirem e forem lerem sobre o crescimento econômico e falar do solo, dificilmente é impossível vocês não lerem ouvir alguém falar que essa situação, essa condição da tecnologia ser exógena no modelo de solo. Então, vamos lá, fazer a apresentação aqui do capítulo do Blanchasso, o Progresso Técnico e Crescimento Econômico, que é o, pegando como ponto de partida o modelo original de solo e agora desfazendo a discussão com a tecnologia. A primeira versão do capítulo é o Progresso Tecnológico e a Taxa de Crescimento. Como é que vai ser entendido incorporando a tecnologia dentro daquele modelo? Falava o seguinte, se a gente não usando a tecnologia, o que é que nós tínhamos lá? A gente vai falar aqui, mas eu estou só abreviando um pouco. Você tinha a função de produção, a função de produção depende do capital e do trabalho e transformando a questão da função de produção, do produto, capital e trabalho. Aí você tem produto por trabalhador, capital por trabalhador. E aí você, nessa dinâmica do capital por trabalhador em relação ao produto, você sempre levaria para uma situação de estado estacionário, porque o investimento vai se desenvolvendo, vai aumentando, até ele se balar a depreciação. Então, quando você chega na depreciação, é anulado, você chega em uma situação onde, se você aumentar a variável capital por trabalhador, significa que o investimento vai ser menor do que a depreciação. E aqui, vai com o Progresso Tecnológico, vamos ver como é que vai se comportar essa situação. Progresso Tecnológico e a taxa de crescimento. Em uma economia na qual há tanto acumulação de capital quanto progressos tecnológicos, a que taxa o produto vai crescer? A gente viu, também, que no modelo sem tecnologia, o produto vai crescer a taxas maiores. Quando você tem menores, menores valores do capital por trabalhador, quando você vai aumentando essa relação capital para trabalhador, a taxa de crescimento vai reduzindo. Aqui, vamos ver o que acontece com o Progresso Tecnológico. Primeiro, o subímetro, dentro da sessão, Progresso Tecnológico e Taxa de Crescimento. Só fazendo parênteses bem rapidinho, para as pessoas que chegaram depois, por favor, vocês vão fazendo, vocês façam cinco grupos, com o máximo de quatro membros por grupo, que no final, antes de terminar a gravação, eu vou pedir para vocês falarem, cada um dos cinco grupos com os membros, para a gente fazer uma atividade no nosso próximo encontro. Então, Progresso Tecnológico e Taxa de Crescimento. O Progresso Tecnológico apresenta várias dimensões. Pode levar a fatores, pode levar a maiores quantidades de produto para dar as quantidades de capital e trabalho. Então, se você tinha anteriormente, que a gente tinha visto no modelo da função sem tecnologia, você tem uma situação na qual a quantidade de capital e a quantidade de trabalho, se você incorporar a tecnologia, significa que você tem a possibilidade de ter um produto maior com aquela mesma quantidade de capital e trabalho. Pode levar a produtos melhores, e aí a questão do produto é sempre a questão do serviço que cada produto proporciona. Pode levar a novos produtos, pode levar a uma maior variedade de produtos, e aí ele está colocando que essas dimensões são mais semelhantes do que parecem. A questão da observação aí é que essas afirmações que ele está fazendo aí, como já é um manual de macroeconomia, já é um acúmulo de toda a discussão que teve ao longo desse setor. Mas se a gente for verificar o conceito de inovação tecnológica no livro do Schumpeter, que foi escrito ali em 1908, aí ele vai dizer o seguinte, o que é uma inovação? E aí praticamente são as mesmas coisas que estão aí. Como nos manuais os autores não mencionam de onde eles estão tirando as ideias, é muito explícito, que parte significativa do que ele sintetizou a respeito aí do processo tecnológico vem do que o Schumpeter definiu como tecnologia ali no livro de 1908, no livro Teoria do Desenvolvimento Econômico. Na sequência, podemos conceber o estado da tecnologia como um avaliado que nos diz quanto produto pode ser obtido com base em dados montantes de capital e trabalho em qualquer instante. Então, essa ideia, essa explicação a respeito da tecnologia, ele vai dizer o seguinte, se você tem um determinado estado de tecnologia, você tem uma função de produção, essa função de produção vai ter um bônus, ela vai ter uma cresce referente a esse estado da tecnologia que vai propiciar uma maior eficiência dos fatores de produção. Aí ele vai dizer, vão representar o estado da tecnologia por A e reescrever a função de produção. O produto é função de K, N e A. A gente viu que antes a função de produção, o produto era a função apenas do K e do N, do capital e do trabalho. E agora está incluído a tecnologia. Como eu falei para vocês, aqui nós estamos em termos do modelo do solo, que ele está considerado a função, considerada a tecnologia como uma variável exógena, ou seja, ela é dada. Ninguém quer saber de onde veio, e muitas pessoas, geralmente você vai encontrar nos livros, é um maná que caiu do céu, porque o solo não se preocupou e não fazia sentido dentro do modelo dele. Ele não tinha a intenção de explicar o que acontece com a tecnologia, como é que a tecnologia se transforma, ela se muda ao longo do tempo. Ela é uma variável dada ali dentro da função de produção. Então, todas as três variáveis agora, elas são positivas para o produto, tanto o capital como o trabalho e como a tecnologia. E a conveniência é escrita dessa forma, na parte de baixo, uma forma mais restritiva da equação anterior. O produto é a função do capital e da tecnologia multiplicado pelo trabalho. Esse A multiplicado pelo N, ele tem uma denominação muito específica, varia de livro para livro. O Blanchard chama capital, ou trabalhador efetivo, trabalho efetivo. Outros livros chamam tecnologia multiplicadora do trabalho, tecnologia aceleradora da produção do trabalho. Então, de livro para livro, você vai encontrar uma denominação diferente para esse A multiplicando o trabalho. Mas aqui vai ser chamado sempre de A vezes N, de trabalhador efetivo. Trabalhador efetivo. Tem gente que acha estranho quando passa por outro livro, mas aqui está colocada dessa forma, no livro do Blanchard. O progresso tecnológico reduz o número de trabalhadores necessários para obter um dado montante de produto. Então, se você incorpora tecnologia, um avanço da tecnologia, se você produzir uma dada quantidade de produto, com a tecnologia você pode produzir essa mesma quantidade com menos trabalhadores, dado o componente tecnológico, que é perto da denominação de outros livros, é Tecnologias Multiplicadoras do Trabalho. E, só repetindo, um pouco redundante, aqui não tem esse nome, aqui tem o nome de trabalhador efetivo, A vezes o Trabalho. O progresso tecnológico aumenta o produto que pode ser obtido com um dado número de trabalhadores. Então, você pode ter as duas situações. Você pode produzir a mesma quantidade com menos trabalhadores, e você pode produzir mais com a mesma quantidade de trabalhadores com a incorporação do processo tecnológico. Para obter uma relação entre produto por trabalhador efetivo, aí é só para vocês atentarem para essa expressão. Produto por trabalhador efetivo, é o A vezes o N. Para obter uma relação entre produto por trabalhador efetivo e capital por trabalhador efetivo, fazendo com que o X sendo igual 1 sobre o trabalhador efetivo, A tecnologia vezes o trabalhador, o trabalho, na equação anterior, daí temos, substituindo 1 sobre N, aí você tem que o produto, a relação do produto sobre o trabalhador efetivo, que na equação anterior, na função de produção anterior, nós tínhamos. Produto por trabalhador. Aqui sempre vamos chamar produto por trabalhador efetivo, porque tem esse A multiplicando. Ele é igual, é função do capital por trabalhador efetivo. E como todos os lados tinham sido divididos por N, aí fica N sobre N é 1, e que lá na frente, esse 1 vai sumir, vai ficar só Y sobre trabalhador efetivo, que é função de capital sobre trabalhador efetivo. E aí essa adaptação, porque está considerando que considerando-se o capital sobre o trabalhador efetivo é igual, ele é igual ao produto sobre o trabalhador efetivo, então aí fica produto sobre o trabalhador efetivo é igual a capital sobre o trabalhador efetivo. A repetição aí, a repetição aí, ela é um pouco chata, porque os outros livros, eles substituem essa expressão aí, produto por trabalhador efetivo, ele substitui pelo Yzinho, Y pequeno. E capital sobre o trabalhador efetivo, ele substitui por K pequeno. Aí você não fica com essa repetição. Quando você vai falar produtos sobre relação ao produto trabalhador efetivo, você já diz assim, está vendo? Chama direto o Yzinho, o Y pequeno, é igual ao K pequeno. O K pequeno. O produto por trabalhador efetivo, do lado esquerdo, é uma função do capital por trabalhador efetivo, a expressão da função do lado direito. A figura na próxima tela mostra a relação entre o produto e capital por trabalhador efetivo. Então, aqui, não está atrás ainda de entender o impacto da tecnologia de forma detalhada sobre o produto e sobre o capital por trabalhador, mas aqui ele vai ver basicamente ainda a relação do produto e o capital por trabalhador efetivo. E se utilizassem de outra forma, seria do produto e o casinho. Vocês vão ver no outro livro. Aqui ele está mostrando, mostra, gráfico, mostra o seguinte, o produto por trabalhador efetivo versus o capital por trabalhador efetivo. Então, você tem no eixo horizontal capital por trabalhador efetivo e que na aula anterior era capital por trabalhador e no vertical você tem produto por trabalhador efetivo que no gráfico anterior do capítulo anterior era produto por trabalhador apenas. E aí você tem como é que se comporta o produto. O produto, ele se comporta obedecendo a lei do rendimento de eficientes. À medida que você vai aumentando a relação capital por trabalhador efetivo, o produto vai aumentando mais taxas menores. Porque, está vendo, obedece aquela mesma situação de você manter uma variável o trabalho fixo e variar apenas a outra variável do capital. E aí ele vai seguir a lei dos rendimentos de eficiência. Então, aqui você tem uma situação muito próxima, praticamente igual, mesmo que você já esteja aqui com a incorporação da tecnologia. Com a incorporação da tecnologia. Na figura anterior, desenhamos três relações do capital por trabalhador. No caso, por trabalhador efetivo, porque é o A vezes o N. A relação entre produto por trabalhador e capital por trabalhador. A relação entre investimento por trabalhador e capital por trabalhador. A relação entre depreciação por trabalhador e capital por trabalhador. A dinâmica do capital e, consequentemente, do produto por trabalhador foi determinada pela relação entre investimento e depreciação por trabalhador. O gráfico, na realidade aqui, ele é simplificado. Quando a gente passar para o outro gráfico, todas essas informações vão aparecer em conjunto, que é a ideia do capítulo. Então, se você pegar o que estava naquele gráfico e colocar aqui o gráfico com as três curvas, você vai ver que todas aquelas relações, de certa forma, estavam relacionadas no gráfico anterior. a interação entre o produto e capital, que é dando sequência. Seja a depressão, essa letra grega aí, eu não sei o nome, a taxa de depreciação do capital, G multiplicado por A, a taxa de progresso tecnológico, G multiplicado por N, a taxa de crescimento populacional. Então, essas três variáveis são centrais que vão explicar tudo o que acontece com o produto no modelo do solo com a tecnologia. A depreciação, o crescimento da tecnologia e o crescimento populacional. O que não estava na discussão anterior, do encontro anterior? O GA, a taxa de crescimento do progresso tecnológico. se assumirmos que a razão entre emprego e população total permanece constante, o número de trabalhadores também crescerá a taxa anual, GN, que é a taxa de crescimento populacional. Juntas, essas hipóteses ampliam, implicam uma taxa de crescimento do trabalho efetivo igual à taxa de crescimento do trabalho efetivo igual ao crescimento da tecnologia, da taxa de crescimento da tecnologia mais o crescimento, mais a taxa de crescimento populacional. Então, o que você tem? O que é o trabalhador efetivo? A vezes N. O trabalho efetivo A vezes N. Como é que você chega, como é que você obteve a taxa de crescimento do trabalho efetivo? O A vezes N. É igual à taxa de crescimento tecnológico, no progresso tecnológico, mais a taxa de crescimento da população. Essas hipóteses implicam que o nível de investimento necessário para manter um dado nível de capital por trabalhador efetivo seja, portanto, dado por o investimento que seria necessário para manter um dado nível de capital por trabalhador efetivo seria igual à taxa de depreciação do capital mais a taxa de crescimento do trabalho efetivo, que é a taxa de crescimento popular, taxa de crescimento tecnológico, mais a taxa de crescimento populacional multiplicado pelo capital. O que significa isso aí? Se você tiver uma taxa de depreciação, se por acaso ela for maior, a primeira parte do lado direito, a taxa de depreciação for maior, significa que você vai ter uma necessidade de mais investimento para manter um dado nível de capital por trabalhador. Mas, por acaso, a segunda parte do lado direito for maior, significa que o nível de investimento vai ser menor, porque aí você, a taxa de depreciação atua negativamente e a taxa de a taxa de crescimento do trabalho efetivo atua positivamente. Então, esse balanço aí, que vai estabelecer que nível de investimento seria necessário para manter um dado nível de capital por trabalhador efetivo. Só essa repetição. capital por trabalhador efetivo, porque é o A multiplicado pelo N. De modo análogo, se você só o investimento é igual à depreciação do capital, mais o capital multiplicado, mais a taxa de progresso tecnológico, mais a taxa de crescimento populacional, se você colocar só modificando aí, é igual, só coloca a depreciação para dentro do parênteses, que também está multiplicando o K, é a mesma situação. Dividindo a expressão anterior pelo número de trabalhadores efetivos, AN, para obter o montante de investimento por trabalhador efetivo necessário para manter o nível constante de capital para trabalhador, temos que a relação investimento por trabalhador efetivo seria igual a depreciação mais taxa de crescimento do progresso tecnológico, mais taxa de crescimento populacional multiplicado pela relação capital pelo trabalhador efetivo, pela quantidade do trabalhador efetivo, A vezes o AN. E, como a AN está só dividindo, sendo dividido os dois lados pelo AN, mas é a mesma coisa, tentando mostrar qual o nível de investimento necessário para manter o mesmo nível constante de capital por trabalhador efetivo. E o grande balanço é da depreciação. Aqui a gente chega, naquele gráfico que a gente viu na aula passada, só que agora você tem ele numa situação com a inclusão do progresso tecnológico. Repetindo o progresso tecnológico por solo do texto dele escrito em 1957, um ano depois da DLT construído o modelo de crescimento econômico, é uma taxa de progresso tecnológico considerada como um variável exógeno ao modelo. Ele não é explicado dentro do modelo como outros desdobramentos que aconteceram, principalmente na década de 1980. Pelo conjunto de autores, vários autores, nós temos mais representativos. Então, aqui o que você tem? A dinâmica do capital e do produto por trabalhador, agora com o progresso tecnológico. Se a gente esquecer isso aqui, vamos esquecer isso aqui. Aí a gente viu, sem progresso tecnológico, quando você iria aumentando a relação capital por trabalhador, você iria aumentando o produto por trabalhador e o produto obtido na economia, também a uma taxa decrescente. E também foi mostrado que as duas relações que estabelecem isso, seria a depreciação por um lado e o investimento por outro. o crescimento, a taxa de crescimento, ela iria crescendo até o momento que o investimento empatasse com a taxa de depreciação, chegaria no estado estacionário. Aqui a mesma coisa, entre aspas, mas a afirmação cabe. Aqui a mesma coisa, com as devidas qualificações. Primeiro, primeiro que embaixo, em vez de nós termos a relação capital por trabalhador, temos a relação capital por trabalhador efetivo. Já falei várias vezes do motivo. No eixo vertical, temos produto por trabalhador efetivo em vez de produto por trabalhador. Então, o que acontece aqui? Você tem a mesma situação, só que você tem agora o AN, a tecnologia multiplicada pelo trabalhador. só repetindo, em alguns livros, vocês vão verificar que isso tem uma denominação, aqui é chamado de trabalhador efetivo, em outros livros, também de tecnologia multiplicadora do trabalhador. Incorporando a tecnologia, o que vai acontecer nessa situação? Você vai ter, a medida em que você vai aumentando o capital por trabalhador efetivo, considerando que você mantém aquela linha reta da depreciação, do investimento necessário, que aí você tem a depreciação mais a taxa do crescimento do progresso tecnológico, mais a taxa populacional, multiplicado pela relação capital trabalhador efetivo. Ela é de uma linha de 45 reais, porque se você aumentar embaixo o capital por trabalhador efetivo, ao mesmo tempo você vai aumentando o produto por trabalhador efetivo. E seria, corresponderia, o investimento necessário para sempre você estar mantendo constante uma relação capital por trabalhador efetivo. Mas o que interessa para a gente são as boas linhas, evidente que a linha vermelha interessa, porque ela é a limitadora. O que interessa são as duas linhas de investimento e a linha do produto. O que acontece aí? À medida que você vai aumentando a quantidade na relação capital por trabalhador efetivo, você vai aumentando o produto. Se você for direto para o produto, você vai aumentando o produto, mas a taxa decresce. E você também, você vai aumentando o investimento, não quero chegar logo onde vai parar isso, mas pegando o que está no gráfico aí, se você pegar o primeiro ponto, o ponto A, dessa quantidade de capital por trabalhador efetivo, ele vai corresponder lá no ponto B, um determinado produto, um determinado produto que vai se obter na economia. E esse produto do ponto B, ele vai, se você aumentar mais o capital por trabalhador efetivo, ele vai ser maior, mas só que a curva vai sinalizando que vai sendo obedecida a lei do rendimento decrescente. Quais são os outros pontos que você tem aí? Você tem o ponto B, que é o investimento necessário para manter constante a relação capital por trabalhador efetivo. O ponto C é o investimento que você tem, que você consegue ser realizado, que você consegue ser feito na economia, que consegue ser feito na economia, com essa relação capital por trabalhador efetivo. O que acontece aí? Esse investimento está muito acima do investimento que equilibraria, que seria, zeraria a quantidade de investimento necessário para que estabelecesse, mantesse constante a relação capital por trabalhador efetivo. Quando você chega, só para verificar no ponto C, se você for para o novo ponto do capital por trabalhador efetivo, asterisco, onde você encontra, onde intercepta a linha do investimento, com o investimento necessário para manter constante o nível de capital por trabalhador efetivo, aí a gente tem um ponto que vai ser a novidade em comparação com o que a gente discutiu na aula passada. Lá a gente falou simplesmente o quê? Estado estacionário. Aí você teria, nessa quantidade aí, nessa relação de capital por trabalhador efetivo, onde a linha, a curva de investimento está interceptando o investimento necessário para manter constante a relação capital por trabalhador efetivo, lá nós simplesmente chamamos de Estado estacionário. Aí ela tem outra denominação, tem outra denominação. É o Estado estacionário, mas que também é chamado de crescimento equilibrado. Por quê? Vou logo antecipar. Por quê? Porque com o progresso tecnológico, com o progresso tecnológico, diferente de quando você chegava no Estado estacionário sem o progresso tecnológico, com o progresso tecnológico, você tem, chega nesse ponto aí, mas você continua crescendo, nesse mesmo nível, à medida em que você vai aumentando o progresso tecnológico. Você vai aumentando o progresso tecnológico. É interessante esse aspecto. Lá, sem o progresso tecnológico, você chegaria, quando chegaria nesse ponto, chegava nesse ponto, você empancava, a economia empancava, porque a economia não era mais possível crescer, não era mais possível crescer, porque a depreciação aí já seria superior ao investimento. Mas, quando ele chega aí com o progresso tecnológico, a economia continua crescendo nesse ponto, continua crescendo nesse ponto, mas apenas devido ao aumento do progresso tecnológico. Continua crescendo no mesmo nível, mas devido ao progresso tecnológico. Essa grande diferença aí do estado estacionado sem o progresso tecnológico e agora do estado estacionado sem o progresso tecnológico. A grande diferença está aí nesse aspecto de você dizer. Agora você tem, lá você tinha simplesmente na linha, essa linha reta de 45 graus, você tinha simplesmente a depreciação. Agora você tem a depreciação, a taxa de progresso tecnológico, a taxa de crescimento populacional, tudo multiplicado pela relação capital trabalhador efetivo, que vai dialogar, que vai interagir com a curva de investimento. Quando eles se cruzam, devido agora a curva de 45 graus não ter apenas a depreciação, mas ter o progresso tecnológico, significa que a economia, nesse ponto aí, a economia continua a crescer, não em função de mudança nas outras variáveis, porque as outras variáveis já estão limitadas pelo crescimento populacional, pela depreciação, pelo nível de investimento, mas o crescimento do progresso tecnológico faz com que a economia continue crescendo. dinâmica do capital e do produto. Como o produto cresce, a taxa do crescimento, do progresso tecnológico, mais o crescimento populacional, e o número de trabalhadores cresce, a taxa de crescimento de trabalhadores, o produto por trabalhador cresce a taxa do progresso tecnológico. Então, só voltar aqui, ler da forma que está aqui, como o produto cresce a taxa do progresso tecnológico, mais a taxa de crescimento populacional, e o número de trabalhadores cresce a taxa GM, o produto por trabalhador cresce a taxa do progresso tecnológico. Então, como eu falei aqui, que se não existisse o progresso tecnológico, e também a gente considera que o gene é constante, se não tivesse o progresso tecnológico, a economia chega aqui no ponto onde o investimento chegaria na linha da depreciação, sem o progresso tecnológico, empacaria aqui. Agora, como nós temos o progresso tecnológico, que está colocando. Como o produto por trabalhador cresce, a taxa do progresso tecnológico mais o crescimento populacional, significa que o produto por trabalhador vai crescer a taxa GN, considerando que a taxa, se você considerar que a taxa de crescimento populacional seja constante. Então, essa é a razão pela qual a economia não empanca quando chega no estado estacionário. Chega no estado estacionário, mas no progresso tecnológico ela continua crescendo. Outra palavra, quando a economia está estacionada. Posso fazer uma pergunta? Elivânia, no estado estacionário com o implemento do progresso tecnológico, nesse estado estacionário, quais as variáveis que serão constantes? As variáveis que serão constantes? Basicamente, o crescimento populacional, porque as outras variáveis não têm como ser constantes. se a gente pegar do que estava lá, porque o progresso tecnológico faz com que o produto se modifique, mesmo se não mudar, não estou falando que vocês teriam capital constante, etc. Mesmo se não mudar o capital, mesmo se não mudar o trabalho, o produto por trabalhador muda só mudando a tecnologia. Mas, nessa linha vermelha, a variável constante é o N, a quantidade de trabalhador. Se ela continuar, se não se modificar, a gente poderia dizer assim, que aí você poderia dizer assim, se você mudar, não considerar o progresso tecnológico, mas se você mudar as variáveis, a quantidade do trabalhador, a quantidade de capital, significa que você pode tirar a economia desse estado estacionário, mesmo desconsiderando a tecnologia, se você mudar a quantidade de trabalhador, se ele não for constante. Aqui ele está explicando o que? Mudanças na relação do produto por trabalhador pela incorporação do progresso tecnológico. É óbvio que se você não considerasse imaginar uma economia que funcionasse sem a existência do progresso tecnológico. Você poderia aumentar o produto modificando a quantidade de trabalhadores na economia ou também modificando, se você considerasse a função de produção original, modificando simultaneamente o capital e o trabalho, o K e o N. Mas aqui o trabalho é considerado constante. O trabalho é considerado constante. Quando a economia está no estado estacionário, o produto por trabalhador cresce a taxa do progresso tecnológico. Como o produto, o capital e o trabalho efetivo crescem todas as mesmas taxas, no estado estacionário, o estado estacionário dessa economia também é chamado de crescimento equilibrado. Quando você chega no estado estacionário, por que vai chamar de crescimento equilibrado? Porque você não vai continuar crescendo a um nível maior, você vai continuar crescendo naquele mesmo nível do estado estacionário devido ao impacto da taxa de crescimento do progresso tecnológico. Só repetindo, também, a respeito do que está se considerando aqui com a tecnologia. Como eu falei anteriormente, quando o Blanchard começou a falar tecnologia, pode ser o surgimento de um novo produto, pode ser a modificação de um produto, etc., quando você vai estudar essa questão da tecnologia em uma disciplina de, talvez, economia da tecnologia ou coisa parecida, geralmente, essa discussão aqui é muito acessora no sentido de que não se leva muito em consideração, porque, vamos fazer a crítica de que o solo utilizava a tecnologia como uma variável exógena. Evidente que, quem vai falar de tecnologia dentro das empresas, etc., muitas vezes, começa falando do próprio solo, justamente para dar essa importância que o próprio Blanchard vai dar aqui no capítulo dele sobre a tecnologia como algo fundamental, algo que vai modificar e vai servir como alavanca para o desenvolvimento das economias, aí ele vai dar essa reflexão muito grande e ele sai logo dessa questão do solo para tentar explicar como é que as tecnologias se modificam. Estou fazendo isso porque é bom nunca esquecer uma coisa que está falando de tecnologia, como é que há o desenvolvimento tecnológico dentro das empresas. Quando se está falando disso, não está falando do solo, porque o solo não quer saber e não procurou explicar como é que as tecnologias se modificam. Ela vem como uma variável que é dada sem explicação. Porque isso, de certa forma, quando vocês lerem qualquer coisa, quem vai dizer a gente está aqui tentando explicar, está vendo quais são os determinantes do progresso tecnológico, etc. O solo não estava atrás de explicar os determinantes do progresso tecnológico. Ele estava atrás de explicar, ele tinha visto, primeiro viu como é que a poupança influenciava na taxa de crescimento, aqui também vai falar disso, a poupança influenciava e depois incorporou a tecnologia, porque incorporou muito os diálogos que ele tinha com outros companheiros, outros membros da academia, ele incorporou a tecnologia nessa situação. E aí eu vou fazer um parênteses para tratar de que o branchar não trata aqui. É o seguinte, vou ver se dá para fazer esse parênteses aqui ou não. Eu vou passar isso aqui, aí quando eu passar isso aqui eu vou fazer um parênteses a respeito do chamado resíduo do solo. Infelizmente o branchar não trata dentro do capítulo. Dinâmica do capital e do produto, característica do crescimento equilibrado. Então, o capital por trabalhador efetivo, ele tem uma taxa de crescimento, vamos dizer assim, é considerado como um crescimento zero. Você tiver um crescimento equilibrado, já que nós não estamos na situação sem tecnologia, estamos numa situação com tecnologia. Então, nesse ponto de crescimento está dos estacionários, chamado aqui de crescimento equilibrado. nesse ponto, o capital por trabalhador efetivo tem um crescimento zero, o produto por trabalhador efetivo tem um crescimento zero, capital por trabalhador cresce a taxa do progresso tecnológico. O produto por trabalhador cresce a taxa de crescimento do progresso tecnológico. O trabalho cresce conforme o nível de a taxa de crescimento populacional. O capital cresce. O crescimento do capital. O capital cresce, transformatório da taxa de crescimento do progresso tecnológico, mais a taxa de crescimento do progresso, taxa de crescimento da população, e o produto a mesma coisa. O produto a mesma coisa. Aqui eu vou fazer o parâmetro que eu estava falando no chamado resíduo de solo. E o Blanchard não não menciona, não menciona, não menciona, que é o seguinte, está vendo? Como foi que o solo, ele procurou dar um entendimento do motivo pelo qual ele colocou a tecnologia dentro do modelo, dentro do seu modelo, mesmo sem explicar de onde é o que acontece com a tecnologia. Ele vai dizer o seguinte, você tem uma taxa de crescimento em um determinado período, uma taxa de crescimento de 10%. Uma taxa de crescimento, vamos dizer assim, uma taxa de crescimento super exagerada, aí de 10%. Então, essa taxa de crescimento teve uma contribuição de 4%, vamos dizer assim, de 3% do capital e uma contribuição de 4%, colocando tudo na hipótese exagerada. Teve uma contribuição do capital de 3% e uma contribuição do trabalho de 4%. Só que você teve uma taxa de crescimento de 10%. Aí, ele disse o seguinte, esse mistério, esse mistério de não saber de onde é que veio essa contribuição desse restante, já que o capital contribuiu 3%, o trabalho contribuiu 4%, aí faltou o restante para saber o que foi que também mais contribuiu para a taxa de crescimento. Aí chamaram isso de resíduos de solo e aí ele foi entender e disse que isso aí pode ser a contribuição da tecnologia para o crescimento econômico. Se você for para um livro que trata especificamente de crescimento econômico ou alguns outros, os outros próprios livros de macroeconomia já talvez alguns tratam isso, mas o Blanchard aqui ele não faz essa apresentação dentro da discussão que ele faz quando está discutindo o modelo de solo. Então, estou só fazendo isso porque pode ser que em algum momento vocês leiam, fazendo uma expressão resíduos de solo. Resíduos de solo, muitas vezes eu via no texto do Delfineto, que seria a ignorância, a contribuição da ignorância, já que ninguém sabe quem foi que contribuiu ao restante daquela contribuição. Então, por causa disso é que ele incorporou a questão da tecnologia, mas ainda sem aferição completa de dizer o seguinte, efetivamente, qual é, como é que se calcula a contribuição efetiva da tecnologia para o crescimento econômico. Ele incorporou para não criar muitos problemas, ele incorporou lá como dados e aí já resolve essa situação e já fica distribuído. Tantos por cento contribuíram para o crescimento, tantos por cento veio do capital, tantos por cento veio no trabalho e tantos por cento veio da tecnologia. E essa da tecnologia, quando trata do solo, é o chamado resíduo do solo. Aí ele vai, na outra sessão, o efeito da taxa de poupança. A gente viu na discussão anterior, o que aconteceria quando você não tinha tecnologia, o efeito da poupança. Você aumentava a poupança, consequentemente, o aumento da poupança aumenta o investimento e aí ele vai dizer o seguinte, o aumento da poupança não vai fazer, não vai resolver completamente porque o aumento da poupança vai aumentar o nível do produto, mas vai esbarrar num novo estado estacional. A mesma coisa vai acontecer aqui. Você tem a linha de baixo, S1, do nível de investimento, do nível de investimento que você tem o primeiro ponto do capital por trabalhador, capital por trabalhador efetivo, zero, aí você tem o primeiro cruzamento do nível de, o primeiro cruzamento com o investimento necessário para manter o nível de capital por trabalhador efetivo constante. Então, você tem esse primeiro cruzamento. Aumentou a poupança, o que acontece? Aumenta o nível de investimento, o nível de investimento que vai também cruzar lá na frente um novo estado estacionário. mas qual a diferença aqui? A diferença aqui é que agora, nessa discussão com o progresso tecnológico, o papel da poupança é o mesmo. O papel da poupança é o mesmo. A diferença vai ser que o progresso tecnológico vai romper com esse não dinamismo da poupança para manter um taxa de crescimento permanente. Aí ele vai dizer o seguinte, vai levantar a seguinte situação, como ele fez anteriormente. A taxa de poupança não tem importância? A taxa de poupança não tem importância? Aí ele vai dizer o seguinte, tem importância, sim, justamente porque ela tem aquele efeito temporário na taxa de crescimento. Mas, estou dizendo, é um efeito que não vai ter um efeito permanente. Conclusão disso, da mesma forma, se você for para outros temas dentro da macroeconomia, outras categorias dentro da macroeconomia, principalmente dentro da parte da política monetária, não adianta o governo fazer muitas coisas a respeito de conflitos variáveis e o impacto não vai ser permanente. Se você estiver tratando dessa questão de aumentar a oferta de moeda ou coisa parecida, vai ter apenas o efeito no nível de preço. Da mesma forma, vai dizer o seguinte aqui, fazer alguma coisa para mudar a quantidade de poupança da economia, isso não vai ser algo, está vendo, que vai ter uma mudança estrutural porque vai logo esbarrar no estado estacionário. Aí que vem a conclusão, está vendo, que tudo que deve ser feito é para voltar todas as energias para o desenvolvimento tecnológico das empresas, o desenvolvimento tecnológico da economia. Aí você tira uma conclusão que anteriormente não dava para antecipar porque ainda não estava incluído a questão do progresso tecnológico. Mas, quando você agora está já tratando com o progresso tecnológico, o que eles vão dizer em qualquer livro de macroeconomia? Aí é tudo igual. O que é que vai dizer? A proposta tem importância, sim, mas, está vendo, de forma muito limitada. Qual é o verdadeiro ponto de referência àquilo que importa? É o progresso tecnológico. Porque mesmo você chegando num estado estacionário, com o aumento da taxa de crescimento do progresso tecnológico, a economia continua crescendo. Aqui ele vai só substituir para mostrar a mesma coisa do gráfico anterior, mas colocar a poupança em termos de tempo. no eixo horizontal você tem o tempo e no eixo vertical você tem o produto. E aí você tem, em vez de curva, você tem uma reta, uma reta em nível de logaritmo, porque sempre você coloca a reta em termos de logaritmo. Porque se você colocar uma reta de crescimento, uma taxa de crescimento da economia de 50 anos, você vai colocando que ela vai crescendo ao longo do tempo, mas você não sabe em um determinado momento qual foi o nível de crescimento que ela teve naquele ano específico. Então você transforma em termos de logaritmo e coloca em uma reta para saber o comportamento do crescimento da economia. Então aqui você tem o crescimento do produto no início com determinado nível de poupança inicial e quando você aumenta, é a mesma coisa que no gráfico anterior, quando você aumenta o nível da poupança, você vai ter agora a economia crescendo a um nível de produto mais elevado que vai descambar para um novo estado estacionário. Então aqui ele está só colocando em nível de tempo. Se eu voltar aqui, você está vendo a mesma coisa, só que não em nível em termos de tempo, mas capital por trabalhador efetivo e produto por trabalhador efetivo. Aqui você tem o produto e relacionado com a poupança em termos de tempo para mostrar a mesma coisa do gráfico anterior, só que em termos de tempo. tem um impacto de crescimento do nível do produto, mas ao longo do tempo ele vai ser esbarrar, porque vai chegar novamente no nível de crescimento do estado estacionário. o que determina a taxa do progresso tecnológico. Aqui já é uma discussão que já está fora da questão do solo. Já está fora da questão do solo. Então, tudo que vocês forem ouvir falar sobre crescimento e modelo de solo, que é o mais básico da discussão, aí eu vou repetir aqui o primeiro modelo de solo. A função de produção é a função de produção agregada tradicional, que o produto depende do capital e do trabalho. Depois, se você adicionar capital e trabalho ao mesmo tempo, você vai ter uma taxa de crescimento constante do produto, se você deixar isolar uma variável capital ou isolar o trabalho, você vai fazer com que a variável que está se modificando vai estar sob a condição de rendimento de crescentes. A partir daí, foi adaptado para ir chegando no modelo de solo, em vez, dentro do seu produto, produto por trabalhador, capital por trabalhador e para chegar numa situação onde pudesse verificar o que acontece do produto por trabalhador, qual o efeito no produto. Nesse meio, a gente tinha o investimento, a explicação do investimento e nessa situação aí, como você tinha o investimento, você sabe que o investimento que acontece de um ano para o outro, você tem a taxa de depreciação. Então, esse era o primeiro passo do modelo de solo, que é a relação de capital por trabalhador e produto por trabalhador, que você iria aumentando, capital por trabalhador, iria aumentando, ia acontecendo no investimento, mas vai chegar no momento que esse investimento vai empatar com a taxa de depreciação. Feito isso, você passa agora, você passa para o modelo, esse mesmo modelo com o progresso da incorporação com o progresso tecnológico. O progresso tecnológico é incorporado como variável exógeno, o solo, variável exógeno, porque o solo não se preocupou, não interessava, ele, explicar o que acontece com a tecnologia dentro das empresas, como é que ela se modifica, como é que é construída a tecnologia, então, o que acontece com as modificações na relação capital por trabalhador, com a tecnologia capital por trabalhador efetivo e produto por trabalhador efetivo. Então, você vai aumentando a quantidade da relação capital por trabalhador efetivo e isso vai fazendo com o que chega em determinado momento o investimento empata com o investimento necessário para manter constante a relação capital por trabalhador efetivo. E esse ponto aí, que é chamado estado estacionário, com a tecnologia, ele não se esgota porque, com o progresso tecnológico, continua crescendo o produto da economia. o que tem de adicional que eu já falei é o resíduo de solo que o Blanchard não trata dentro do texto dele. Em algum momento ele coloca uma nota de rodapé ou no final do capítulo fala alguma coisa, mas ele não trata essa questão do chamado resíduo de solo. E aí, o solo colocando a tecnologia no modelo dele, na abordagem do Blanchard vai dizer o seguinte, mas como é que a gente entende o progresso tecnológico? Agora não tem mais nada a ver com o modelo de solo. Agora nós já estamos fazendo uma discussão sobre o crescimento econômico e tecnologia que não tem mais nada a ver com o modelo de solo porque nós já estamos procurando entender como é que se movimenta, o que acontece com a tecnologia, o que acontece, por que os países são mais tecnologicamente desenvolvidos, outros não, outros são médios? Por que tem algumas empresas que são referências no mundo de tecnologia? A Finlândia tem uma, a Coreia do Sul tem, o Japão tem, os Estados Unidos tem um monte, a Alemanha tem, a França tem, e nós não temos nenhuma, com exceção da Embraer, que foi destruída com essa ida dela para a Boeig, quando voltou, significa que a Boeig, como o Chupin, tirou tudo aquilo que serviria para que ela pudesse competir de forma mais efetiva. Então, a Embraer agora não tem mais nenhum segredo que possa, que possa ainda dar aquela aura de uma grande empresa tecnologicamente com a importância mundial daquele período que ela passou subordinada à Boeig. Então, por que o Brasil não tem esse tipo de empresa como a Coreia tem e vários outros países têm? Isso, está vendo, é essa sensação que o Blanchard está fazendo aqui, à medida que a tecnologia passa a ocupar essa condição que ele vai dizer. A população não é importante para a gente explicar todas aquelas variáveis. Ela tem relevância dentro da economia, mas não adianta o governo fazer alguma coisa para mudar a taxa de compuência que isso não vai fazer com que a economia venha a se transformar substancialmente. Então, vamos, se é o Progresso Tecnológico que ocupa esse papel, vamos fazer um resumo aqui, um resumo sintético, aqui, de como é que a gente entende essa questão da tecnologia. determinantes do Progresso Tecnológico, o que determina a taxa de Progresso Tecnológico. A maior parte do Progresso Tecnológico alcançado pelas economias modernas é consequência de um processo monótono, o resultado das atividades de pesquisa e desenvolvimento das empresas. E aí, só como a forma que o Blanchard coloca aqui no texto, é um resumo e um resumo sintetizado, não é um resumo daquele que ocupa, a gente poderia dizer que uma discussão dessa, se fosse resumida, ocuparia 50, 60 páginas da discussão sobre o desenvolvimento tecnológico, sobre o Progresso Tecnológico. Mas aqui, três, quatro páginas, é um resumo resumido de forma sintética. Esse primeiro ponto que ele coloca, está vendo que essa, a dinâmica do Progresso Tecnológico das Economias, ela acontece de forma monótona e é produto da pesquisa e desenvolvimento das empresas. E isso já faz um monte de perguntas que não dá para a gente ir desdobrando, porque, como eu falei, você vai fazendo ramificações e vai a necessidade de ir explicando pontos por pontos. Aí ele vai, só que ele coloca, eu vou seguir aqui a forma que ele colocou, dado que ele leva em consideração muitos aspectos, dizendo que dá para a gente ligar um ponto com o outro para, da forma que ele organizou, dar uma explicação geral da dinâmica do Progresso Tecnológico. Então, se é, se o desenvolvimento tecnológico, ele é realizado pelas empresas a partir de seus departamentos de pesquisa e desenvolvimento a partir dos seus departamentos de P&D, como é que a gente entende essa dinâmica? O motivo pelo qual as empresas gastam com P&D é o mesmo porque compram novas máquinas ou constroem fábricas para aumentar os lucros. Aí ele diz o seguinte, deixa eu ver se está aqui para eu não antecipar coisas aqui, ele vai dizer o seguinte, eu vou passar esse slide aqui, aí eu volto aqui em coisas que ele coloca mesmo dentro do resumo dele. O nível de gasto que o P&D depende não apenas da fertilidade do processo de pesquisa, mas também da apropriabilidade dos resultados da pesquisa. Aqui são dois vídeos que vão ser desdobrados posteriormente. Mas como é que ele introduz essa questão aqui? Aqui, o progresso tecnológico é realizado pelas empresas. e aí ele coloca uma coisa muito importante, porque a gente entende que os Estados Unidos é o país mais poderoso tecnologicamente, a Alemanha é uma potência extraordinária, o Japão tem mais, um pouco mais ou menos a França, principalmente na pesquisa básica, e outros países que já tem um certo destaque nessa área da tecnologia. A própria China e a Índia também, a própria China e a Índia já são, já tem um destaque, e a Índia em alguns núcleos já tem um destaque muito avançado. O que ele vai dizer é o seguinte, esse desenvolvimento das empresas, desenvolvimento da tecnologia pelas empresas nos seus departamentos, onde, nos Estados Unidos tem quase um milhão de cientistas empregados nas empresas, no Brasil, é uma discussão que é muito levantada porque todas aquelas pessoas que são formadas pelos cientistas muito avançados, você não tem as empresas, não é um mercado de trabalho promissor e adequado, você verificar o nível de empregabilidade de pessoas, dos pesquisadores aqui no Brasil dentro das empresas é by shift, muito, muito baixo. Então, ele vai dizer o seguinte, nos Estados Unidos, você tem uma quantidade muito grande desses pesquisadores, pesquisadores que tem vínculo empregativo com as empresas, porque as empresas lá desenvolvem muito P&D. Geralmente, em cada país, você tem um nível de investimento em ciência e tecnologia de 2%, 2%. Então, o Brasil está distante, não sempre foi muito distante, mas em determinado momento ele avançou muito, mas passou pouca coisa de 1% dos gastos em ciência e tecnologia. de 2%. Aí, como é que se a gente divide e diz o seguinte, você tem a questão da pesquisa, mas quais são os dois tipos de pesquisas fundamentais que explicam o progresso tecnológico? Uma é a pesquisa básica e outra é essa pesquisa e desenvolvimento. O outro é a P&D, chamada desenvolvimento tecnológico. se você falar em P&D para economista, economista, economista mesmo do manual, principalmente aqui no Brasil, é quase uma heresia. Porque, se você falar o seguinte, alguém só deve fazer uma pesquisa naquilo que vai ter uma aplicação imediata. Então, é interessante e curioso que isso aqui é tão relevante que até no próprio manual de economia você vai encontrar o papel que tem a pesquisa básica para o desenvolvimento tecnológico. Mas isso, como é colocado, é uma área de discussão que não é muito comum e que as pessoas incorporam pela naturalidade daquilo que vai aparecendo, dificilmente você vai encontrar alguém que vai justificar e vai defender a necessidade do desenvolvimento de pesquisas básicas. isso é muito comum se você pegar essa discussão sobre tecnologia, sobre política de ciência e tecnologia no Brasil, isso é uma coisa muito comum. Ou seja, tudo vai ser carregado, tudo vai ser voltado para a questão. Você vai fazer uma pesquisa, mas essa pesquisa só vai ser financiada se essa pesquisa tiver uma aplicação imediata. se não tiver uma aplicação imediata, não adianta ela ser desenvolvida. E aí, é sempre mencionado que muitas das tecnologias que nós usamos, que é utilizada no mundo, só foi utilizada pela combinação do desenvolvimento de pesquisas básicas com o desenvolvimento de pesquisas aplicáveis. Porque uma, quando a gente fala de pesquisas básicas, está principalmente no campo da matemática ou coisa parecida. Se você pegar hoje nessa questão da segurança da internet, se não tivesse acontecido nos últimos anos um avanço muito grande no campo da matemática da teoria dos números primos, você não tinha essa maneira, está vendo, essa forma hoje um pouco consolidada de fazer esse algoritmo no sentido de constituir, de produzir os sistemas de segurança dos componentes tecnológicos. Então, ele faz esse registro e as devidas explicações que uma coisa não está separada da outra, não faz nenhum sentido alguém falar de explicação do desenvolvimento tecnológico sem falar da importância dos dois, da pesquisa básica e da pesquisa aplicada. aí ele vai, está vendo, logo quando ele faz essa organização, aí ele vai para os dois pontos aqui, está vendo, a respeito da daquilo que chama mais atenção, que, segundo ele, pode servir como elementos mais importantes para entender, está vendo, de forma um pouco por cima, a dinâmica do progresso tecnológico. e a questão que ele vai dizer assim, de onde surge a tecnologia e outra é a questão da apropriabilidade, como é que as empresas se apropriam da tecnologia. Uma coisa, a produção da tecnologia e a outra coisa, essa preocupação com a apropriabilidade, se é para todo mundo ter acesso ou só a empresa que produz essa tecnologia. Primeiro ponto, dessa divisão que ele faz, como é que se dá esse processo, como é que as empresas se interessam por fazer investimento em tecnologia, que ele está dizendo assim, a fertilidade do processo de pesquisa. A fertilidade da pesquisa depende de uma interação bem sucedida entre pesquisa básica e pesquisa e desenvolvimento aplicado. São necessários muitos anos e com frequências muitas décadas para que o pleno potencial das grandes descobertas seja percebido. Essa afirmação é uma de mais do que polêmica. Você saber, porque às vezes você vai verificar o estudo de algumas tecnologias e essa tecnologia nova surgiu de forma repentina e pode até ter uma ideia que você não tem todo um desdobramento de anos anteriores andando por trás da construção daquela tecnologia. Isso, se vocês pegarem algum livro, algum texto pequeno mesmo, tem um livro do Nathan Rosenberg que é feito de capítulos separados, capítulos pequenos sobre essa questão do desenvolvimento de algumas tecnologias, ele vai mostrar até a questão do motor a ponta, que o desenvolvimento do motor a ponta, que foi a principal tecnologia do transcurso, da trajetória da revolução industrial, você tem uma história de 100 anos, tem uma história de um século de desenvolvimento, de aperfeiçoamento, de inovação do motor a vapor. Mas, o que interessa para a gente quando fala ao motor a vapor é quando você vê lá aquela máquina do James Watts, que está lá no Museu de Ciência lá em Londres, aquilo para a gente isso surgiu de uma forma repentina e ninguém se preocupa muito de perceber que aquela tecnologia que sintetiza todo o avanço do motor a vapor, ela tem um percurso de 100 anos. E aí ele dá exemplo de várias outras tecnologias num tempo bastante grande que quando ela está pronta para o uso ela vai sendo produto de diversas inovações ao longo do tempo. Então, isso leva tempo e o tempo aí é porque tem essa combinação tanto da pesquisa básica como da pesquisa e desenvolvimento aplicado. Uma preocupação de longa data é que as pesquisas se tornarão cada vez menos férteis que a maior parte das descobertas principais já foi feita e que o processo tecnológico passará por uma desaceleração. Eu não sei se isso é verdade. Eu coloquei aí só como registro, mas essa é uma afirmação que é um pouco tirada do acúmulo de discussão que vem acontecendo, mas nem todo mundo pode concordar, vai concordar com essa afirmação de que à medida que o tempo vai passando você vai tendo evidências de que cada vez mais você vai tendo menos uma quantidade menor de tecnologias que vão surgindo e sendo aplicada no mundo. Professor, então, com base nessa afirmação aí, se for diminuindo o nível de progresso tecnológico, significa que o nível de crescimento vai parar de crescer? Por exemplo, se for interpretado do jeito que você está interpretando, mas a gente pode interpretar isso diferente. Quem falou? Elivânia. A gente pode interpretar isso como um estreitamento se você tiver, imagine que você tivesse surgindo milhares e milhares de inovações por ano. Ou seja, só uma empresa como a Apple, como a Samsung, tudo, tem milhares e milhares de patentes por ano. ele está dizendo que você vai tendo uma redução da quantidade. Não está dizendo que o impacto dessa tecnologia, dessa quantidade menor de tecnologia, não está dizendo que não vai ter a contribuição necessária para manter o crescimento econômico. Mas pode ser talvez entendido e interpretado dessa forma que você entendeu, que aí já é outra discussão que a afirmação aí não traz dessa forma, que aí é curioso. Diz, poxa, se a gente pode interpretar que essa redução da fertilidade vai se vai corresponder uma quantidade de tecnologia insuficiente para reduzir o dinamismo do crescimento econômico, pode ser interpretado assim também. Mas, por enquanto, ainda não. Porque, assim como eu te falei, isso é uma afirmação que vem de dentro de um acúmulo de discussão de vários autores, de diversos autores e tudo, mas não é no sentido de você e todo mundo concordar com ela. Mas, mostrando nesse sentido, ainda não é no sentido que você fez a pergunta, não. É no sentido de que se você tem, vamos chutar aí, que não é no sentido de, na magnitude que eu estou dizendo, se você tem 100, surge 100 inovações por ano ou 100 invenções por ano, com o tempo, baixaria para 90, baixaria para 80, para 70, mas não ainda ao ponto de ser registrado da forma que você interpretou. E aí nos coloca, talvez eu não esteja mais vivo quando acontecer isso que estou dizendo. Você teria um estado estacionário absoluto, já que o progresso tecnológico não mais cumpriria com esse papel de dar continuidade à taxa de crescimento dentro do crescimento equilibrado. Chegando ao crescimento equilibrado, aí, dado a taxa de progresso tecnológico, você vai aumentar. Mas, imagine que essa afirmação atinja essa taxa do progresso tecnológico, a taxa do progresso tecnológico entendida dessa forma. Aí, é claro que se a gente poderia, mesmo que não esteja dizendo assim, a gente poderia deduzir que isso seria uma consequência. Aí, o que a gente está dizendo com isso? O que a gente pode comentar também com isso é dizer o seguinte, se no Brasil se é um local de criação de muita pouca tecnologia, as empresas não inovam, praticamente não inovam. Aí, se vocês tiverem alguma curiosidade a respeito disso, vocês procurem numa pesquisa chamada de Pintech, que dá um quadro, ela é publicada de, acho que é de cinco e cinco anos, etc., e dá mais ou menos um quadro de qual é o nível de inovação das empresas brasileiras. É muito diferente, é muito baixo em comparação com as empresas dos países desenvolvidos. Aí, você diria o seguinte, se você já tem essa situação de um baixo nível de inovação das empresas brasileiras, e ainda mais com essa questão de que, à medida que o tempo vai passando, você vai tendo uma menor fertilidade do desenvolvimento tecnológico, do progresso tecnológico, significa que impõe mais dificuldades para a gente ter como perspectivas favoráveis, alviçareiras, para que nós fossemos nos transformando em um país criador de tecnologia. Embora, está vendo, nós não tenhamos esse ambiente, e, agora, com esse arrocho de muita dificuldade das nossas instituições de pesquisa, isso ainda aprofunda muito mais esse retrato que é tirado periodicamente pela Pintec e um pouco associado com essas dificuldades que estão passando as nossas instituições de pesquisa, os nossos institutos de pesquisa em geral. O segundo branco da discussão é a apropriabilidade do resultado da pesquisa, a apropriabilidade do resultado da pesquisa. Então, viu que sobre a questão da apropriabilidade, pesquisa básica e pesquisa aplicada. e da apropriabilidade, ou seja, o que tem importante para induzir, para catalisar as empresas no sentido de procurarem investir em tecnologia, não vou falar em ciência, porque geralmente na ciência é basicamente o setor público. São empresas muito grandes até que têm algum investimento na parte de pesquisa básica, mas é muito raro. Se você pegar nos Estados Unidos, eles têm um orçamento muito grande no departamento de defesa e que é redistribuído para as universidades para dar conta um pouco dessa questão da pesquisa básica. Mas, empresas que têm um orçamento de pesquisa monstruoso, grandiosíssimo, você verificar o orçamento da Samsung para P&D é dez vezes o orçamento do Acre. É dez vezes o orçamento do Acre. Nós, aqui do Acre, não temos nem o que falar, nem como dar exemplo dessa questão de desenvolvimento tecnológico. A nossa discussão de tecnologia aqui é de outra vatureza em outros termos etc., ela cabe, mas não é nesse nível de criação de tecnologias etc. Falando de tecnologias que têm impacto decisivo para mudar a dinâmica da economia como a questão da informática depois do celular etc., que são coisas que mudam drasticamente e que surgem em países que têm uma combinação de interação entre os países que têm alto desenvolvimento tecnológico. Então, tem pesquisa básica. Ele fala até um comentário que, em termos da pesquisa básica, a França talvez tenha um know-how melhor porque eles têm um sistema educacional mais voltado para uma situação de entendimento de desenvolvimento da abstração etc., diferente dos Estados Unidos, que é um pouco mais prático e isso faz com que nas pesquisas básicas os Estados Unidos não tenham a mesma referência ou o mesmo nível muito elevado porque é o país mais poderoso tecnologicamente. Mas, está vendo, a França é um país pequeno, está vendo que se destaca muito mais do que os Estados Unidos relativamente. No mesmo caso, a Alemanha, mas aí é uma coisa mais histórica, a Alemanha tem essa questão do orgulho deles, de lá sai muita gente com gênios de uma quantidade muito maior do que os outros países, se você pegar na música, na física, etc., você tem essa questão diferente em comparação com os outros países. Isso faz com que independente do sistema educacional alemão ser mais voltado para a abstração ou não, que aí ele não comenta aqui no texto, mas lá sai alguns gênios numa quantidade muito maior comparado com os outros países. Isso é um certo orgulho que os próprios alemães fazem referência a essa situação. Então, vamos para essa questão sobre a apropriabilidade do resultado da pesquisa, como é que você protege as empresas? Quando a empresa desenvolve uma pesquisa, cria uma tecnologia nova, como é que ela é protegida? Se as empresas não puderem se apropriar dos lucros, do desenvolvimento de novos produtos, elas não se dedicarão a perder e o progresso tecnológico será lento. O que nós temos na nossa rosto a respeito disso? É a questão da vacina. Se vocês pegarem, talvez vocês já percorreram alguma questão dessa, ou a modificação, a mudança do valor das ações de alguma dessas empresas que são as donas dessas vacinas. É uma coisa fora do normal. Só o valor das ações. O lucro trimestral desse ano do primeiro trimestre de 2021 comparado com 2020, é uma barbaridade a diferença. Então, para você verificar essa questão da tecnologia, como é que é associado essa questão da tecnologia, isso para as pessoas que trabalham, eu vivi muito tempo lá dentro da UFAJ, um grupo de professores que estudam exclusivamente essa questão das políticas de inovação tecnológica, ou seja, toma café, almoça e janta, só essa questão. Então, não estou mais lá, mas eu não tenho uma interação com ele. Essa questão das empresas da vacina é uma coisa que chama a atenção para fazer essas discussões a respeito de que possíveis estratégias de política de inovação pode ser criada, estabelecida aqui para o nosso país, etc. Então, a gente passou quatro anos basicamente dentro dessa discussão, dentro desse debate, dessa interação. importante que, não sei muito como é que está agora, mas a gente tinha oportunidade de participar de seminários junto com pessoas de todos os países ao mesmo tempo. As principais pessoas que discutem tecnologia nos Estados Unidos e na Europa, etc. Em alguns momentos, a gente estava todas elas fazendo junto lá, que a gente conhecia basicamente pelos livros. isso aqui é o livro do Nathan Rosenberg, isso aqui é o livro do Nelson, é o livro do Inter, é o livro do Chris Prima, em determinado momento, todo mundo junto lá discutindo essa questão da dinâmica tecnológica. É uma coisa muito marcante que a gente tem a oportunidade de participar. Mas aí, essa situação, você diz o seguinte, as empresas que desenvolveram a vacina, se elas não tivessem a possibilidade de se apropriar com todos esses ganhos, elas tinham investido na vacina ou não? Então, é a pergunta que ele está fazendo aqui. A natureza do processo de pesquisa é importante. Por exemplo, se houver um consenso de que a descoberta de um produto por uma empresa levará rapidamente a descoberta de um produto ainda melhor por outra empresa, pode haver poucos ganhos em ser o primeiro. então, se a empresa está preocupada em desenvolver alguma tecnologia, mas se aquela tecnologia aparecer e logo ela for superada por outra tecnologia de outra empresa, isso, de certa forma, faz com que pode ser que a empresa recue no sentido de fazer investimento para criar aquela tecnologia. Uma área de pesquisa altamente fértil pode não gerar altos níveis de P&D, pois nenhuma empresa considerará que o investimento vale a pena. seja porque não está protegida depois que cria a tecnologia para ser apropriada aqueles núcleos, seja porque a empresa tenha medo daquela tecnologia ficar obsoleta logo em seguida que ela for criada. Aí, quando ele coloca esses dois pontos, de um lado a questão da fertilidade, do processo de desenvolvimento tecnológico e do outro da apropriabilidade, aí ele vem dessa questão da gestão, inovação e imitação. Ele vai dizer o seguinte, que foi feita uma pesquisa, não vou nem ler todas essas partes aí, que vocês foram ver lá no livro, está lá, mas que ele vai dizer o seguinte, foi feita uma pesquisa por fulano e fulano, eu esqueci até o nome das universidades, mas parece que um dos pesquisadores está na porta e disse o seguinte, que em determinados países, o uso de certas tecnologias por empresas que têm um melhor sistema de gestão, elas têm mais sucesso do que aquelas mesmas tecnologias utilizadas por outras empresas com um sistema de gestão mais para caro. Está dando importância aqui? A questão de a gestão da empresa, faz com que o nível de gestão da empresa faz com que contribua muito para que a empresa se destaque tanto no uso da tecnologia como no processo de criação e de inovação e de imitação. Queria só fazer uma coisa que está no livro, mas fazer essa divisão que geralmente é muito ciclórico, mas é muito comum. é bom a gente ter essa ideia sobre invenção e inovação, que a invenção é muito mais rara acontecer, geralmente o que acontece com mais frequência é a inovação, e esse outro termo da imitação que ele vai dizer o seguinte, tem países que estiveram muito bem não criando tecnologia propriamente dita, mas apenas fazendo imitação contra o chamado processo de engenharia reversa, talvez, como se acusa muito, que no pós-segunda guerra mundial o Japão utilizou esse método da engenharia reversa, para pegar a tecnologia de outros países, fazer todo o procedimento detalhado de verificar como foi criada aquela tecnologia e repetir aquela tecnologia de forma adaptada ou aprendendo em sua totalidade para internalizar dentro do país aquela tecnologia. Então, aí ele vai dizer o seguinte, essa questão de ter países imitadores, aí ele faz uma discussão sobre a China, recentemente, será que a China também, dado que o sistema de direitos de propriedade intelectual não é tão desenvolvido como nos outros países, será que ela não se beneficiou tanto desse processo de imitação, utilizando tecnologia, sem a devida autorização e sem pagar aquilo que era devido às empresas? Então, ele vai dizer o seguinte, primeiro, a gestão é importante, segundo, que os processos inovativos se dão mais naqueles países que têm o direito de propriedade intelectual mais desenvolvido. E vai dizer que muitos países, sabendo que têm um sistema de propriedade intelectual menos desenvolvido, com a fronte de as patentes, eles se aproveitam muito da situação de imitação. Pode dizer que, independente de qualquer um dos sistemas, às vezes, alguns países se beneficiaram muito dessa situação de imitação propriamente indica. aqui, ele vai fazer esse tópico sobre instituições e progressos tecnológicos, que eu vou passar bem rápido, que eu vou mostrar que é uma discussão sobre instituições e que eu não acompanho nos seus detalhes, entendendo essa questão da associação. Não acompanho nos seus detalhes porque eu não sou muito simpático, muito, vamos dizer assim, não sigo muito essas explicações a partir da questão das instituições. Eu dou importância a respeito, fazendo, do grau de estatura dos autores que fazem parte. são muito importantes, como o Williams, como o Douglas North, os dois, por motivos diferentes, já ganharam o prêmio Nobel de Economia. Hoje em dia, o Daron Asenuglio é um dos autores mais destacados nessa questão, que vai dizer o seguinte, que independente de qualquer coisa, nada que os países possam fazer, se você não tiver instituições bem desenvolvidas dentro do país, o país pode fazer tudo para se desenvolver tecnologicamente, etc., mas mesmo assim ele não vai conseguir ter um bom desempenho. Estou fazendo mais ou menos essa reducionismo aí, fazendo mais, no geral, é isso. A maioria dos economistas acredita, contudo, que o principal problema para os países pobres em geral e para a associação entre o Quênia e os Estados Unidos esteja em suas instituições. Países que têm instituições deficientes, também não conseguiriam utilizar de forma apropriada tecnologias para que possuvesse ter um bom crescimento econômico e por conseguinte desenvolvimento. Em um nível amplo, a proteção dos direitos de propriedade pode muito bem ser a mais importante, a instituição que você poderia associar nessa relação a respeito de instituições e o processo tecnológico, a principal instituição seria os direitos de propriedade intelectual, principalmente se tivesse de proteger as patentes. Como tem várias ramificações, patentes, licença, direito de autor, etc., o certo é que isso é uma discussão interessante que há um tempo atrás, principalmente logo depois que foi criada a lei de patente, a lei de propriedade intelectual brasileira, ali em 1995, que foi escrita, essa lei de direitos de propriedade intelectual foi escrita por uma empresa de consultoria lá dos Estados Unidos que fazia parte do ex-ministro um ex-ministro do presidente Collor, que era o Armando Moreno, que isso aí depois foi discutido, mas também não tem tanta importância, porque mesmo que tenha sido escrita pela consultoria, ela passou por dentro do Congresso. Logo que foi aprovada a nossa lei de propriedade industrial, muitos trabalhos de monografia, de dissertações, de tese, de doutorado foram feitos nessa área dos direitos de propriedade intelectual. Hoje em dia já não é uma discussão que chama tanto atenção. A baixa proteção está associada a um baixo PIB por pessoa. A alta proteção está associada a um PIB por pessoa elevada. Então, vai pegar quais são os países que têm o maior PIB per capita, vai dizer que esses países são bem organizados, bem aparelhados com o direito de propriedade intelectual, aqueles que têm um PIB per capita menor e têm uma estrutura de direito de propriedade mais frágil, mais fracável. Por que os países pobres não adotam essas instituições eficazes? Instituições eficazes são complexas e difíceis de serem implementadas nos países pobres. Evidentemente, porque quando o país é pobre, tem dificuldades em todas as áreas, inclusive nessa parte da burocracia estatal. Mesmo que tivesse, que nem o Brasil teve, uma lei que foi escrita de fora, mesmo que você tivesse uma lei muito boa, mas não teria uma burocracia estatal bem eficiente para poder colocar em prática, que nem o Brasil vem tentando ao longo do tempo, colocar em prática essa lei que foi criada ali na década de 80. E você tem uma polêmica muito grande sobre essa questão da pirataia, etc., que aí já descamba para outra discussão. Os fatos do... Aí, ele termina o capítulo com os fatos do crescimento revisitado. Nós fizemos essa discussão no primeiro capítulo, no antepenúltimo encontro, que foi toda uma discussão sobre essa questão do fato do crescimento. Agora, depois de ser incorporada a tecnologia, ele vai colocar algumas outras informações que, segundo ele, são interessantes e relevantes para o entendimento do crescimento econômico, o que determina as mudanças na relação capital por trabalhador e influenciam o crescimento do produto por trabalhador. Nossa teoria sugere que esse crescimento rápido pode adivinhar de duas fontes. Pode refletir uma alta taxa de progresso tecnológico sobre crescimento equilibrado, que aí a gente já viu que no crescimento equilibrado você chega a um estado estacionário, sem o progresso tecnológico, você empanca ali, com a taxa de crescimento continuando, você tem a continuação na trajetória do crescimento equilibrado, a continuação da taxa de crescimento. Pode refletir o ajuste do capital por trabalhador efetivo para o nível mais alto. A taxa de crescimento, se você tem o aumento da taxa de crescimento tecnológico, significa que se você tem o aumento da tecnologia e você pode reduzir para produzir a mesma quantidade de produto, por exemplo, o nível de, com o mesmo nível, aumentando a tecnologia, você pode produzir a mesma quantidade com a mesma quantidade de trabalhador ou você pode produzir mais com a mesma quantidade de trabalhador, aumentando a taxa de crescimento tecnológico. É possível saber quanto do crescimento provém de uma fonte e quanto vem de outra? Sim. Aqui no pouco que eu falei, ele não se refere a respeito do solo, especificamente, do chamado resumo do solo. como eu tinha comentado antes. Você diz, uma determinada taxa de crescimento, X% veio do capital, X% veio do trabalho. Quantos veio da tecnologia? Esse desconhecimento é chamado do resíduo do solo. Mas aqui ele está fazendo a pergunta, já que hoje, diferente lá da década de 50, essas perguntas já foram respondidas. É possível saber as fontes do crescimento econômico, de cada uma das aliadas? Aí ele responde sim, porque hoje nós já estamos com mais de 60 anos de quando o solo produziu os seus dois textos, o de 56 e o de 57. Aí ele vai, coloca essa tabela aqui, só para um pouco ilustrar o conjunto de países restringido aqui e o período, o período é bem curto, o primeiro período de 85 a 2014 e depois o período de 85 a 2013. Na segunda coluna você tem a taxa de crescimento do produto por trabalhador e na terceira coluna você tem a taxa de progresso tecnológico. O que é que está mostrando aí? No período, o que foi que teve mais impacto? No sentido do que foi que cresceu mais rapidamente? Mostrando de certa forma aí a importância do a importância do progresso tecnológico que não se distancia, não diverge muito do crescimento do crescimento por trabalhador, na taxa de crescimento do trabalhador. Aí ele mostra a diferença de um pro outro num período um pouco parecido, mas não tem que ele vai dizer que ele quer mostrar. E cada país que teve essa diferença é por algum motivo, é por alguma explicação específica. Se você pegar a França teve um crescimento por trabalhador de 1,3, o Japão de 1,6, o Reino Unido de 1,9, os Estados Unidos de 1,7 e uma média de 1,6. Então, você teve uma média de 1,6, sendo que os Estados Unidos teve uma taxa de crescimento por trabalhador parecido com a taxa do Japão. O Reino Unido teve uma taxa de crescimento por trabalhador maior e a França teve uma taxa bem menor. Quando você vai para a taxa de crescimento do progresso tecnológico, vai no primeiro período, o que você tem? Uma média de 1,5. Quem foi que teve uma taxa maior aí? O Japão. depois do Japão, todos os outros teve uma taxa muito parecida. E aí reflete um pouco o quê? Estão colocando todos esses países, são países lá do grupo da OCDE, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Então, são chamados países desenvolvidos. É claro que lá tem quase 18 países. Aqui foi feita uma seleção. A gente pode sentir falta aqui no caso da Alemanha, que é superpoderosos em tecnologia. Aqui ele está só mostrando, ilustrando o que foi que aconteceu com esses países num determinado período específico. A taxa de crescimento para o trabalhador e a taxa de progresso tecnológico. Os fatos do crescimento, a tabela, leva a duas conclusões. No período de 1985 a 2014, o produto por trabalhador aumentou a taxa bastante semelhante entre os quatro países. O crescimento desde 1985 resultou em grande parte do progresso tecnológico e não da acumulação de capital excepcionalmente alta. Foi a acumulação de capital que permitiu que esses países mantivessem uma razão praticamente constante entre o produto e capital e alcançasse o crescimento equilibrado. A acumulação de capital versus progresso tecnológico da China. Aqui vocês podem ver depois o que vai chamar a atenção aqui, que ele vai colocar nos dois períodos. Por que ele coloca a China? Porque ele faz uma longa discussão a respeito. A China é um país recente. e ele falou da questão da apropriabilidade. Foi sempre na esquerda a China que a China não tem um sistema de direito de propriedade intelectual tal qual os Estados Unidos ou países semelhantes. Então, ele vai fazer essa discussão e vai mostrar assim. Mesmo assim, o Bruno vai dizer como a gente faz esse tipo de conclusão. Mesmo assim, a China teve uma contribuição muito grande do progresso tecnológico de forma mais recente. Mesmo considerando que as suas instituições não correspondem àquela argumentação que ele fez no texto. Então, você tem no período de 1978 a 1995, você tem a taxa de crescimento do produto de 10 a 10 e de 96 a 2011 de 9,8. Muito parecida. de 78 a 95 a taxa de crescimento do produto por trabalhador de 7,4 e de 96 a 2011 de 8,8. E a taxa de progresso tecnológico de 7,9 de 78 a 95 e de 96 a 2011 de 5,9. O que ele está dizendo? Que, embora a China não tenha todos os requisitos, a forma que ele coloca no texto, não tenha todos os requisitos da estrutura argumentativa que ele utilizou no texto, mesmo assim, já passou a se destacar o progresso tecnológico como um componente importante para dar sustentação ao taxa de crescimento econômico da China. O crescimento das Chinas veio, em parte, de uma acumulação de capital inusitadamente alta e de um aumento da razão de um capital produto. O que ele coloca? Mas também, no texto, ele afirma também que o papel da tecnologia veio também a se destacar. A razão média efetiva do investimento para o produto, está só mencionando aqui, assim, tanto o rápido progresso tecnológico quanto a acumulação de capital inusitadamente alta, explicam o elevado crescimento chinês. Como a China conseguiu alcançar o tamanho e progresso tecnológico? Primeiro, o país transferiu força de trabalho do campo. É uma discussão bastante longa, essa questão da... Porque tem... Só para... Em termos de resisto, tem um texto lá da década de 1940, daquele chamado Os Pioneiros do Desenvolvimento, Arthur Lewis, Oferta Limitada de Mãe de Obra, que faz uma discussão a respeito do sentido econômico dessas transferências de pessoas do meio rural para a zona urbana. A partir desse texto, pequenininho, de umas vinte e poucas páginas, ele ganhou o prêmio Nobel de Economia. Aqui, está vendo como a China é a expressão maior disso? Todo ano você tem uma quantidade de milhares e milhares de camponeses que se deslocam para a cidade. Se isso acontecesse em países tão esculhambados como os países aqui da América Latina, nós estamos numa situação muito para cada. É muito difícil mesmo. 50 milhões de pessoas passando fome e tudo. Imagine se nós ainda estivéssemos naquela fase onde as pessoas estivessem deslocando da área rural para a área urbana. Essa situação ainda era muito precária. Só que, lá na China tem outra situação porque eles fazem isso. É um pouco de forma administrada. O país transferiu força de trabalho do campo onde a produtividade é baixa para a indústria e os serviços na cidade onde a produtividade é muito mais alta. Segundo a China, importou tecnologia de países mais avançados e incentivou, por exemplo, o desenvolvimento de drive entrance. entre empresas chinesas e estrangeiras. O crescimento veio, em grande parte, da imitação, aquela discussão que eu estava falando, não é uma coisa tão favorável quando se fala que a China se beneficiou desse processo de imitação, da importação e da adaptação de tecnologias modernas dos países avançados. A gente pode associar isso como uma questão da situação da China atual, mas logo após a Segunda Guerra Mundial, como eu falei, o Japão era crack, foi crack nessa situação. À medida que a China avança e se aproxima da fronteira tecnológica, deve passar da imitação para a inovação e, assim, modificar seu modelo de crescimento. aqui termina o capítulo. Nós vamos, no próximo encontro, ver tudo isso que nós vimos até agora. Vimos até agora. De duas formas. lembra que eu falei para vocês e que eu falei para vocês que agora, nesse momento, antes de deslogar para a gravação, que vocês anunciassem aqui os cinco grupos e os componentes de cada grupo. mesmo que não tenha todos os componentes, mas, pelo menos, a pessoa fala, o grupo um é o meu, o grupo dois é o meu, o grupo três até o grupo cinco, para que possa ficar registrado aqui para eu organizar a atividade para a próxima, o seminário nosso, o primeiro período de aula, na próxima encontro. Aqui esse seminário, está vendo? E o segundo período, aí eu faço essa apresentação tradicional. Alguém já pode falar no grupo aí? Professor, o meu grupo vai ser eu, Nathanael, Abigail e William. Legal. Então, foi o Nathanael que falou, né? Sim, eu mesmo. Grupo um, né? Grupo dois. Professor pode ser o meu, eu, Vinícius, né? Juan, Marcos Henrique e Uriu. Três. Elevânia, William, Dayane e Ernísia. Quatro. Elizeu, João Vito e David. Cinco. Cinco. Então, é o seguinte, né? Se tiver só quatro, fica só quatro. Aí eu vou passar... Eu só tenho eu sozinha, que no cinco. Oi? No cinco, ficou eu sozinha. Tá legal. Então, você é a Samara, né? Então, tudo bem. Samara, você, aí você tem, se tiver mais alguém para ser incorporada, aí você incorpora, tá? Até o limite de quatro. Tá legal? Tá bom, professor. Tá bom. Aí é o seguinte. Professor, vai ser na quarta? Não é na quinta, não. O quê? A apresentação na quarta ou na quinta? Eu falei dia da semana? Só falou quarta? Próxima quarta? Eu não lembro, mas eu falei dia de semana. Ah, falei da próxima e quarta. Então, é o seguinte, tá? se vocês conseguirem, vai ser o capítulo chamado, eu vou colocar aqui, o capítulo do livro de macroeconomia do Manquil, chamado aí Crescimento Econômico 2. Dá para ver aí, vocês? Não, qual é o capítulo? Não, eu estou mostrando na tela aí, eu estou mostrando aqui, mas está aparecendo aí? Não, estou vendo o livro, mas é pequeno. É o capítulo 8. Tá bom. Então, é o seguinte, o livro de macroeconomia do Manquil, o capítulo, o capítulo que tem o título de Crescimento Econômico 2. aqui eu estou com a quinta edição, pode ser que tenha alguma mudança. Aí eu estou pedindo para vocês o seguinte, se vocês acharem na internet, fazendo e conseguirem esse capítulo, vocês podem disponibilizar, está vendo para mim, para eu colocar lá na plataforma, porque eu vou ter um certo trabalho para digitalizar esse capítulo aqui, dá para tirar foto e digitalizar. Tá bom? Então, eu pediria, se a vez de vocês possam encontrar na internet, o livro pode ser, não é necessariamente, não precisa ser essa edição. E a gente vai fazer o seminário no próximo encontro, no primeiro momento que a gente chegar na aula, cada grupo vai fazer uma apresentação de 20 minutos, é só uma síntese da síntese da síntese de 20 minutos do mesmo capítulo. Então, o grupo 20 minutos, 2 de 20 minutos, 3 de 20 minutos, quando acabar essas apresentações, a gente toma aquele suco, está dando, aí a gente volta para eu fazer a apresentação, a última apresentação do capítulo do Olivier Blanchard. Se vocês conseguirem, eu fico muito agradecido por esse capítulo Crescimento Econômico 2, se não, eu vou tentar digitalizar, mas vai ficar de uma qualidade interestada, porque fotografar uma folha grande assim, e que ela fica, além da cor ficar coisada, fica um pouco distorcível. Então, eu peço que se vocês conseguirem na internet esse capítulo disponibilizar para a gente, eu ficaria muito agradecido para eu disponibilizar para vocês. Seria isso. Alguém mais tem alguma coisa para falar? Eu vou parar a chamada aqui. Deixa eu ver aqui. fechei a chamada. Estava todo mundo aí presente? Vou fechar a gravação. Estava todo mundo aí presente?